Olá pessoal, hoje eu tô jogando aqui com o Misael, só que ele não pode falar que ele tá lá Aqui ó ele, Misael BR Ele não pode falar que ele tá na casa dele e eu tô na minha, então ele não pode falar totalmente né Agora, bora, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, morri Pelo amor de Deus Vai, sai daí Misael Gente, eu tô bugada Eu tô bugada O botão de atacante tá indo, agora foi Não Que Deus De ação Tá assistindo agora um filme de ação Meu Deus, pega Misael, pega um Não Não Pelo menos atacante Não Não! Pronto! Começamos! O chão tá bugadão! Meu Deus! Que cara forte! Parece que eu já sento todas! Tô bugada! Meu Deus! Tô muito bugada! É que o time não vale! Eles usam mais forte que a gente vai perder! Eu não vou perder assim fácil não! Não! Pois eu não vou perder assim fácil não! Pode até me atirar! Bora! 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 A gente tem que ficar o mais longe possível! Pega aquela menina! Pega aquela menina! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Só pega! Pronto! Meu Deus Vamos ver Não pisa Hum Estou bugada Meu Deus Gente eu vou aproveitar aqui Vou mandar um abraço Para meu primo E para minha família E para meu joelho também E para a Raquel Para todos que estão assistindo E para minha família inteira E eu estou perdendo os lábios Vai Vamos ver E para minha família Ele está perdendo Caduce Vai Oxe amor, ele fica com os legos Ai meu Deus, tô matando muito feliz Tô abrugada Olha como fica difícil Ai meu Deus Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like que vocês fez aqui no nosso canal Ativem o gostei, clicando no sininho E tchau